Dar para vir aqui no pódio os membros do LACNOG, da diretoria do LACNOG, vou convidar Ariel Wehrer, Carlos Martínez, Erika Vega e Jorge Vila. Aguardamos uns segundos para que possam subir e vamos recebê-los com uma salva de palmas porque estamos no encerramento. Bom dia a todos, hoje vou me comportar, como sempre no espaço do LACNOG, a gente faz uma atualização das últimas coisas que aconteceram entre um evento e o outro, contamos algumas coisas sobre os trabalhos que estivemos realizando e para quem é novo, que felizmente sempre temos novos membros da comunidade se unindo aos eventos, também contamos o que é o LACNOG, o que fazemos e qual é a nossa missão e nossos objetivos. Então, para isso, vou oferecer a palavra a minha colega Erika, que estudou para hoje. Obrigada, Ariel. Bom dia a todos. Eu sou Erika Vega, faço parte da diretoria do LACNOG, e agora vamos fazer uma breve apresentação sobre o que é nosso grupo de operadores de redes da América Latina e do Caribe, para que continuem a conhecê-lo, além de todas as atividades que fizemos na semana. Quem somos? O LACNOG é uma associação civil de tipo internacional, sem fins lucrativos, e sua sede está em Montevidéu, Uruguai, da mesma forma que o LACNIC. Está na casa da internet. Esta associação, este grupo de operadores, está formado efetivamente por todos os encarregados de operar redes da região da América Latina e Caribe, e já completamos 13 anos desde que foi criado. Quanto à missão e à visão que temos como LACNOG, nos focamos em reunir as pessoas que operam as redes da internet nos países da região para trocarem experiências, participar de diferentes eventos, fóruns e discussões que mantemos por meio do nosso mailing list também. E o que queremos é ser uma organização, uma associação, que seja um referente em diferentes tópicos de interesse no que diz respeito às operações da internet. Os objetivos específicos que temos desde nossa organização, o que é o principal é responder a diferentes necessidades e ser a voz e entregar os pontos de vista a diferentes organismos que trabalham para o desenvolvimento da internet, os pontos de vista deste grupo de operadores da internet, colaborar em diferentes processos para o desenvolvimento da internet e compartilhar diferentes experiências por meio das leis de discussão nos diferentes eventos que fazemos, fóruns e demais. E algo que nos focamos muito é responder às necessidades que vocês nos informam nas diferentes atividades que fazemos no ano de capacitação, de questões específicas sobre a internet para os operadores das diferentes organizações que podem existir na nossa região da América Latina e Caribe. Além disso, participamos ativamente da candidatura de propostas e desenvolvimentos de políticas no fórum, que, como viram, é realizado na quinta-feira e os fóruns de políticas que ocorrem em cada um dos eventos realizados anualmente. Quanto à nossa cultura organizacional, todo o trabalho que fazemos do LACNOG e todos os membros que participam do nosso grupo de operadores fazem esse trabalho de forma voluntária. do LACNOG, temos um grupo também formado, que é o STAF, que temos ali, que aproveito para agradecer-lhes aos membros do STAF aqui presentes na reunião, por todo o apoio que nos deram desde que sua... neste evento e nos eventos anteriores. tivemos um instante e podiam também se aproximar e ter algumas informações mais detalhadas, como a que eu estou mostrando agora, quanto à operação do LACNOG. A maioria das atividades que nós realizamos são feitas de forma remota, fazemos atividades dos diferentes grupos de trabalho e temos um evento anual, que é o de outubro, que é presencial, mas também é híbrido, que é como estamos fazendo depois da pandemia. Respeitamos e fomentamos a diversidade cultural, a comunicação eficaz e o comportamento ético. A nossa alícia e o grupo de operadores estão abertos para todas as pessoas que operam redes e não precisam fazer parte da organização identificando-se ou fazendo parte de alguma organização específica, mas também como pessoa ou profissional ou individual. Quanto aos nossos compromissos, principalmente o serviço à comunidade, excelência, inovação, honestidade e responsabilidade com nossas tarefas em cada uma das iniciativas do nosso grupo. Essa é a estrutura que temos na nossa organização. Temos um comitê de programa, que por isso nos está acompanhando também Jorge e Carlos, fazem parte do comitê de programa, também Hernán, não sei se está por aí, Hernán faz parte desse grupo no comitê de programa, Marcela e Gustavo, que fazem todas as tarefas de seleção dos conteúdos que temos nos eventos que fazemos anualmente e amontam essa agenda com esse espaço que acabamos de ter iniciando o nosso dia hoje. Temos a diretoria, sua função é fazer a direção executiva da organização, são sete pessoas, Ariel Wehrer, que é nosso presidente, Guilherme Cicileu, Edmundo Casares, Hernán Franco, Jorge Lam, Alvão Rezende e eu, Erika Vega. Os grupos de trabalho, nesses grupos de trabalho, esses grupos se desenvolveram conforme as necessidades que a comunidade nos informa, operadores que se aproximam de nós sobre interesses específicos, eles geram iniciativas sobre esses tópicos e depois vão conhecer quais são os grupos de trabalho que temos atualmente no LACNOG e como fazer parte deles. A comunidade, que são todas as pessoas que interagem com nós e que os membros que nós temos no LACNOG são todos os membros cadastrados na nossa lista de discussão do LACNOG. Depois temos outras listas de discussão que são dos grupos de trabalho e como eu falo, todos podem participar do que é o LACNOG. Senhor presidente. Tinha estudado, ela sabia todos os nomes da ECOA. O que fazemos? O que fazemos? Qual é a nossa missão? O que nós fazemos? Nós somos uma organização sem fins lucrativos, não procuramos gerar dinheiro para os nossos bolsos, mas sim obter recursos para poder prestar serviços à comunidade. O nosso ponto forte ou que foi o core do LACNOG durante muito tempo foi, sim, hoje em dia, uma lista, o IES, uma lista de e-mail focada majoritariamente na área da América Latina e do Caribe, lógico, por isso todas as organizações aqui presentes temos nomes parecidos, todos somos LAC alguma coisa. Essa é a área de cobertura então que tentamos abarcar, mas claro que a participação é totalmente aberta. Há pessoas participando do mundo todo. Não necessariamente é preciso viver ou ter, morar ou ser parte de um país dessa região para fazer parte. Temos muitas listas de correio no LACNOG que são o principal, que é o principal modo de comunicação e na lista geral que podemos falar sobre qualquer assunto temos mais de 1.200 assinantes. Se vocês hoje não se inscreveram ainda e não estão lá, vão ver na página web do LACNOG no final da apresentação, vão encontrar essa página e já vão poder se inscrever. Aí vão descobrir que há operadores de todos os tamanhos e de vários lugares. Vocês vão ver que há consultas técnicas diversas, pessoas procurando contato porque tem um problema específico. É muito interessante que vocês possam se unir à lista, somar-se à lista para usá-la em seu próprio benefício. As contribuições à lista são feitas pessoalmente. Não deixamos que haja empresas fazendo propagandas, é proibido fazer política, por exemplo. Há um código de conduta bem estrito. E esperamos que isso possa ser aproveitado pela comunidade de operadores para o bem da comunidade de operadores. além disso, temos outras listas de correio, de e-mail de outros grupos de trabalho. Hoje de manhã foi feito um briefing da reunião de grupos de trabalho, IoT, grupos de NOG, etc. Há outras listas que tratam especificamente dos temas desses grupos de trabalho. Então, também estão na nossa lista da web, são bem-vindos para participar de todas elas. Nós, no mínimo, pedimos ou recomendamos que entrem na lista geral de LACNOG. Esse seria o mínimo. Por enquanto, temos 10 grupos de trabalho formados. se vocês têm uma temática em particular sobre a qual estão interessados ou acham que é relevante para a comunidade e querem gerar um grupo de trabalho sobre isso, conversamos, armamos um capítulo, aprovamos e alocamos recursos para poder fazer isso. Hoje em dia, a Erika mencionou alguns, eu também mencionei outros, não é uma lista fixa. Os grupos de trabalho, de fato, podem ser efêmeros, específicos começar em um determinado momento e terminar quando se atinge um determinado objetivo. E a organização, então, consegue recursos para poder cumprir esses objetivos. Temos um lindo grupo de voluntários, por favor, eu quero agradecer muito que estejam, que estão aqui na frente, estão tirando fotos, são as pessoas que vocês viram no nosso stand, sou muito agradecido porque trabalham muito para ajudar-nos conosco, todos os nossos trabalhos logicamente são adonorem, como eu disse, sua organização não tem fins lucrativos e se baseia puramente na boa disposição das pessoas e na vontade de fazer algo pelo bem da comunidade, pelo bem da internet. Acabem os grupos de trabalho, eu não estudei, vou ter que ler. Temos os 10 grupos de trabalho, passo rapidamente porque não tenho mais tempo, hoje falamos de alguns deles, a nossa web, lacnog.org, o nog.lat, qualquer dos dois é a mesma coisa, vai levá-los ao mesmo lugar, temos as redes sociais e tudo isso que como, tudo isso que eu não entendo porque já não tenho, não sou tão jovem, mas eu queria contar a vocês que a nossa organização está, se incorporou faz pouco tempo, embora seja uma organização que já vai fazer 13 anos que existe, conseguiu se incorporar, é uma organização que hoje em dia, não consigo lembrar da palavra exata, que está constituída legalmente e que tem os recursos para poder ajudar outras organizações e poder assinar acordos de colaboração, por exemplo, com outras organizações, o lacnog tem, por exemplo, um acordo de colaboração com a LACNIC, temos outro com a ICANN, temos aqui alguns acordos de colaboração com a ISOC, estamos sendo gestados e estamos esperando que chegue o evento de outubro, que será um evento muito grande, num lugar que eu ainda não posso dizer antes que me joguem alguma coisa em cima, convido vocês a participar, vai ser um evento muito grande com muitos operadores, vamos falar de questões relevantes, interessantes, estão todos convidados, então, bom, pedir às suas organizações que patrocinem, tudo que é patrocínio volta à comunidade em termos de serviço e se quiserem que o lacnog os ajude de alguma maneira se for possível, cheguem perto da diretoria, podemos conversar e ajudar vocês da melhor maneira possível. Isso era tudo que eu tinha hoje. Obrigada. Podem colocar aqui a apresentação, isso era tudo do chefe. Nós que trabalhamos ainda, temos aqui que apresentar a nossa parte. bom, estão os patrocinadores, essa é a apresentação, muito bem. Como primícia para os que estão aqui na sala e acompanhando o evento remotamente pelo Zoom, conto a vocês que nós estamos formalmente realizando a chamada de apresentação de trabalhos para o LACNOC 2023, que vai ser celebrado na semana de 2 a 6 de outubro de 2023 numa sede que já saberemos de tarde quando houver um fechamento formal do evento. Já vamos saber onde será. E bom, vocês então já estão sabendo disso hoje, estão começando a saber que o anúncio formal vai sair na segunda-feira na lista, mas já todos estão aqui pendentes disso. Aqueles que não estejam inscritos na lista do LACNOC e queiram participar da comunidade, por favor, se inscrevam através dos links que aparecem na apresentação do Ariel e da Erika. O comitê de programa, bom, somos sete pessoas neste momento, Carlos Martínez, Jaime Olmos, da Universidade de Guadalajara, muitos de vocês o conhecem, Gustavo Mercado, que está por aqui, Marcelo Biscay, Marcelo Biscay, que já teve que voltar para a sua casa, Hernán Nobilevski, que também é muito conhecido, não sei se anda por aqui, um tal de Jorge Bija, assim sou eu. E temos como convidado deste ano, o convidado especial, um dos nossos mais importantes apresentadores ao longo da história do LACNOG, o senhor Thomas Lynch, que pedimos, que veio como convidado, pedimos que ajudasse a completar o comitê deste ano. Tínhamos uma vaga e ele vai estar aqui conosco preparando o próximo LACNOG. muito obrigado Tomás por aceitar ajudar-nos. A comunicação com o comitê, este é o endereço do comitê e o que é importante, se já tiverem algum tipo de tentativa, de proposta, algum assunto que lhes interesse, podem então entrar em contato a qualquer um de nós que estamos aqui no evento, também podem contactar algum dos diretores, Ariel, Erika, Edmundo, algum dos que estão aqui ou qualquer dos amigos que sempre estão conosco, como é o caso do Ricardo Pataro, Nico Antoniello, todos os amigos que sempre andam ativos aqui nas ações do LACNIC. Quais são as temáticas que vamos abordar? Bom, é uma lista grande, há muitas mais, ela não é totalmente não abrange tudo, mas o que é importante, os temas relacionados com operações de redes e toda a tecnologia associada a isso, algo importante é que ao contrário de outros espaços onde se dá uma explicação da tecnologia, isso seria mais um tutorial onde se explica como funciona a tecnologia, de que trata, para os fins do LACNOV nos interessam as experiências práticas do uso dessa tecnologia, ou seja, como cada um está solucionando seus problemas com essa tecnologia. Isso é o que permite enriquecer o debate porque outras pessoas podem aproveitar as ideias a partir das soluções que vocês criaram e esse seria o espírito do que nos interessa apresentar no LACNOV. Também nos eventos, como já viram, há um espaço para tutoriais onde estaria a apresentação formal da tecnologia. Ou também os cursos do LACNOV campus, onde vocês podem ver formalmente como a tecnologia funciona. Por meio dessa chamada, vamos estar lançando duas modalidades de postulação, apresentações curtas de 10 minutos ou plenas de 20 minutos. Além disso, podemos ter também algumas apresentações, alguns apresentadores convidados e alguns painéis especializados. Tudo isso vai fazer parte da agenda. Aqui está o link onde vocês vão poder subir os seus trabalhos. Eu vou pedir a Carlos que rapidamente fale sobre a plataforma com a qual trabalhamos para os eventos para que conheçam um pouco sobre o nosso trabalho. Obrigado, George. A plataforma que usamos para enviar os trabalhos se chama Indico. instalada por Ariel, eu acho que é o único que sabe operar essa plataforma. É uma plataforma muito interessante porque é muito usada em conferências de tipo acadêmico e tentamos fazer que o processo de revisão ou interação com os oradores potenciais seja o mais ordenado possível. Vocês vão ver que há... Vamos avaliar os trabalhos da plataforma quando vocês mandarem. A plataforma vai pedir que vocês criem a conta, muitos de vocês já podem tê-la. vão pedir então a criação de uma conta, vão pedir outra informação, um abstract da apresentação, um resumo e vão pedir também que vocês subam alguns slides. A partir daí nós vamos avaliar em algum caso talvez possamos pedir mais informações. as vezes nos mandam coisas estranhas como quando sobem os slides e slides vazios sem texto e no final dizem muito obrigado isso já aconteceu não riam porque isso já aconteceu. Então vamos pedir mais informações para poder tomar uma decisão sobre as apresentações. Este ano nós fizemos o exercício de lançar essa chamada o quanto antes vai ser lançada na segunda-feira mesmo para que vocês tenham mais tempo para mandar as suas ideias. Quando eu falei dos 10 slides em branco isso acontece aconteceu já. Mas não precisam ter a apresentação totalmente pronta e perfeita para mandá-la. Já é suficiente ou seja coloquem-se no lugar do avaliador tem que ser alguma coisa que eu possa pelo menos que me dê uma ideia daquilo que vocês vão falar para poder então julgar e usar algum critério. Então quanto mais cedo mandar é melhor. Não muito mas um comentário sobre a lista de temas é que sempre fazemos o exercício de ter uma lista de temas e sempre manter atualizada mas não pode ser muito abrangente. Se alguns de vocês tiverem algum tema que não está explicitamente mencionado aí mas tem a ver com as operações de rede mandem. Não perdemos nada com isso ou como dizia o Corque consultem aqui no endereço do programa ao e-mail do programa algum de nós vai responder a vocês. Sem muito mais que dizer a partir da segunda-feira já estamos esperando as suas propostas ansiosamente serão esperadas e vão ser apresentadas no lugar onde eu ainda não posso dizer o nome cujo nome ainda não posso mencionar. Então para terminar vou mostrar a vocês aqui o cronograma que vamos ter seguir este ano as apresentações serão recebidas até 16 de julho até 16 de julho de 2023 até as 23h59 horário do Uruguai quando fecham fecha a recepção dos trabalhos é obrigatório enviar um resumo do trabalho isso faz parte há pessoas que mandam apenas o título e colocam os slides mas não podemos revisar esses trabalhos porque senão vem com o resumo avaliação do comitê será feita até dia 24 de julho de 24 de julho até 7 de agosto os anúncios dos resultados quais são as apresentações selecionadas vamos fazer isso dia 10 de agosto entre 10 e 15 vamos receber as confirmações dos oradores se vão poder participar pessoalmente presencialmente se vão poder estar fisicamente no evento se deve ser remoto vamos ver saber isso tudo isso entre 15 e 21 de agosto vamos calculamos já poder fazer uma apresentação de uma agenda preliminar para que aqueles que estiverem interessados e saberem o que vai acontecer no evento tenham informação com bastante antecedência e aqueles que tiverem que viajar também possam se preparar para sua viagem com antecipação apresentação o que aconteceu com a apresentação? eu também queria me ver é importante nós precisamos ser disse que sejamos disciplinados entre 15 e 21 de agosto todos os os que se candidatarem com que seus trabalhos forem selecionados subam a sua biografia as suas fotos porque aquilo vai permitir que aqueles que estão pensando em participar já saibam quais serão os oradores que vão apresentar trabalhos e muitas vezes é importante para os oradores é importante sair no web do evento para justificar a sua viagem obter viáticos ajudas de custo etc então peço que sejam todos disciplinados a data final de recepção do trabalho será o dia 11 de setembro estamos fechando já a recepção da final do trabalho e apresentação bom já comecem a preparar os seus trabalhos há muita gente que já conhecemos há muitas pessoas com as que estivemos conversando durante essa semana que tem trabalhos muito interessantes que vão que estão sobre as quais estão trabalhando então por favor compartilhem com a comunidade e informem-nos sem mais então eu acho apenas uma notícia para aqueles que ficaram preocupados ontem já o salto do sapato foi entregue a sua dona está em perfeitas condições foi apenas um problema tecnológico uma falha tecnológica mas está tudo solucionado muito obrigada a todos os presentes e nos amigos do NIC Brasil também especial agradecimento porque resgataram o salto do evento do sapato bom a gente se encontra em outubro esperamos os trabalhos de vocês muito bem aqui está o QR code para inscrever-se a lista do LACNOG todos aqueles que ainda não fizeram acho que então deixo vocês com a Sandra vai nos dizer algo mais muito interessante muito obrigado um aplauso para todos muito obrigado Jorge Carlitos lembrem-se se quiserem agendar as datas para a apresentação dos trabalhos vocês vão encontrar essas informações na agenda web do evento convido vocês a fazer um intervalo de 30 minutos e voltamos porque temos mais tutoriais no dia de hoje então vamos lá para o intervalo do café o Tchau, tchau.